Estamos em Lagoa Vermelha, na região norte do Rio Grande do Sul. A cidade é conhecida como capital nacional do churrasco. Mas mais que isso, é famosa também por uma iguaria muito particular daqui, que é a linguiça campeira. E hoje a gente veio até a casa do churrasco para aprender como se faz esse prato típico. Linguiça campeira, feita com carne de gado nobre. Um cuidado que começa lá nas pastagens, vai da qualidade do rebanho que cresce na região a maneira de cortar a carne. Um jeito tradicional de corte que equilibra as partes do músculo com a gordura. Começa já pela escolha da reza, do gado, as pastagens, talvez o solo tenha uma riqueza que ajuda no sabor da carne e da linguiça e também no preparo, no tempero, para o pessoal que sai daqui que come para ficar conhecido para o mundo inteiro, pode-se dizer. A tradição de fazer linguiça vem desde o tempo das charqueadas. O senhor já faz linguiça há quantos anos aí? Olha, desde guri. Então já fazem muitos anos. Eu estou com 76 anos, então... Mas pretendo continuar fazendo linguiça até um século. E continua sendo feita do mesmo jeito. Vamos aos ingredientes, então, da tradicional e saborosa linguiça de Lagoa Vermelha. Primeiro, seu Oscar corta 8 kg de colchão mole em cubos pequenos. A gordura é separada. Depois, ela é picada também. Na sequência, seu Oscar corta os temperos verdes, cebola e alho. Esses são a gosto. E ainda acrescenta 300 gramas de sal. Uma carne de primeira, cortada a faca, porque se for passada a carne na máquina de moer, as fibras são dilaceradas e perde a umidade. Então nós preferimos, e é tradição em Lagoa Vermelha, o corte de uma carne de primeira, a faca. Chegou a hora de misturar tudo. E fazer, de fato, a linguiça. Com um metro e meio de tripa animal, de gado mesmo, um manuseia a máquina que faz o enchimento, outro controla para que o embutido fique uniforme. Aqui, a linguiça campeira é servida assim, a moda antiga em forma de caracol. Para isso, são usados dois espetos chatos de madeira, firmados com arame. Palitinhos de churrasco são espetados em diagonal para terminar de firmar. Pronto, vamos assar? Depois de 45 minutos do fogo, mais ou menos, a linguiça está assim, pingando na brasa. Bom, e a gente não veio até Lagoa Vermelha só para saber como é feito. Precisamos provar também a linguiça depois de assado. Vamos pegar aqui um pedacinho de asmate. Nossa, olha que coisa linda, gente. Bem assadinha e com uns pedacinhos de carne dentro, intercalados com a gordura. Se já está bonito assim, né? Imagino que deve estar muito boa também. Nossa, uma delícia. Uma delícia mesmo. A linguiça campeira pode ser feita em casa, mas também é encontrada nos açougues da cidade de Lagoa Vermelha. Por isso, entidades tradicionalistas e matéria e prefeitura buscam o reconhecimento da iguaria como patrimônio cultural. O próximo passo é conseguir a indicação geográfica junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem concede o registro reconhecido em todo o território nacional. Para nós tornarmos um selo de origem, né? Como é o queijo serrano, como é o queijo da Serra da Cranastra. Então, isso está andando, a gente está caminhando para a documentação para tentar tornar um alimento com certificado de origem. Muita gente que passa pela cidade aqui, entra nos açougues para comprar a linguiça campeira, né? Então, para transportar, hoje já está se fazendo ela embalada a vácuo, você pode ver até nos açougues, assim, que daí ela pode ser transportada com mais qualidade e pode ser transportada para longas distâncias, né? Então, ela já está sendo trabalhada para ter um selo de certificação de origem e também uma apresentação que possa ser transportada sem ter problema nenhum com a vigilância sanitária. A linguiça campeira deve receber também o selo de origem dos produtos de Lagoa Vermelha. Para sair daqui, ir até onde a tradição puder alcançar. Assim, ganham os apreciadores de um bom churrasco que não abrem mão de um aperitivo feito com linguiça campeira. A linguiça campeira deve ser transportada com a vigilância sanitária. A linguiça campeira deve ser transportada com a vigilância sanitária.